Tá bem bolando, vem! Tá bem bolando, vem! Tá bem bolando, vem! J.W. que te chama o desafio Flamassado pra caralho Fala em cima, pra caralho que vai Passoe, Passoe, Passoe Passoe, Passoe, Passoe Olha menina Tudo assim se via Esse é só momento e faz o que eu tô te pedindo Esse é só momento e faz o que eu tô te pedindo Vem com o Maíno, com o Maíno, com o Maíno, com o Maíno. Passa com o Maíno, sem o tempo, deixa de lá, e vem um prexinho. Com o Maíno, com o Maíno, com o Maíno, com o Maíno. Vai, 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 vai. E aí 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 Vinha do palco grande, quantos horas você tem? Vê pra novinha, me tá nele bolando? Vê pra novinha, me tá nele bolando? Vê pra novinha, me tá nele bolando Vê pra novinha, me tá nele bolando? Vê pra novinha, me te chama, desafio foi lançado, a galera que vai ensinar Olha menina, tudo é sensibil, esse é só momento e faz o que eu tô te pedindo Fala com o marino, fala com o marino 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 Fala com o marino